E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 10. A dica é sobre como você colocar o atalho do navegador Edge Chromium na área de trabalho e barra de tarefas do seu sistema. Você vem aqui como padrão, esse navegador, a Microsoft Edge Chromium, ele já é o navegador padrão do Windows 10. O que você pode ter feito é o seguinte, você pode ter vindo aqui na área de trabalho, clicado uma vez em cima dele e ir na opção Delete ou Shift Delete. E aí o atalho sumiu, sumiu da área de trabalho. E aí você ainda veio aqui na barra de tarefas, clicou uma vez em cima, ele abre e você foi e clicou com o botão direito em cima dele e veio aqui, desafixar barra de tarefas. Ou por algum motivo você já pegou o seu e ele não está assim. Então olha o que acontece, ele não aparece aqui na barra de tarefas, não aparece na área de trabalho e você pensa, cadê o Edge Chromium? Ele está no computador, mas não está nessas opções de atalho. Então você vem aqui e digita Edge e ele vai aparecer. Edge, eu consigo clicar em abrir, ele vai abrir normalmente. Só que o que você pode fazer é o seguinte, fecha. Aí você vem aqui, Edge e ele vai aparecer lá em cima de novo. Você clica com o botão direito em cima. E agora você tem algumas opções, você vem aqui, fixar na barra de tarefas, simples e rápido, ele já apareceu aqui. Aí você volta na mesma tela e digita Edge. Clica com o botão direito em cima, só que olha as opções que tem. Executar como administrador, abrir local do arquivo, desafixar de iniciar e desafixar de barra de tarefas. E cadê a opção de colocar na área de trabalho? Você precisa acessar o local do arquivo. Então aqui tem algumas opções e está ali, abrir local do arquivo, você clica uma vez. Ele vai aparecer diversas outras opções disponíveis. É isso que nós precisamos e está ali o Edge como um atalho e nós já vamos usar essa opção. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, não perca tempo e faça a inscrição. Ative também o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e aprender um conteúdo de qualidade quanto com a sua inscrição. Agora você vem aqui no ícone do navegador Edge, clica uma vez aqui em cima, cliquei uma vez. Aí agora eu vou no botão direito, aqui nessa opção com o botão direito, outras opções vão aparecer e você vem aqui, enviar para a área de trabalho e criar atalho. Clica uma vez. Cliquei, ele vai aparecer agora na área de trabalho. Olha que fácil. Ele vai aparecer aqui de novo, já está disponível. Se eu clicar duas vezes, ele aparece aqui no navegador rapidamente. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.